Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um notícia para nós a capitalização do mercado olha hoje da manhã 2,1 agora 2,255 né valorizou quase 5% em poucas horas 2,255 trilhões de dólares dominante a Bitcoin 40% Bitcoin 48.434 ADA 2 dólares 84 XRP 1 dólar e 22 pessoal VET 13 centavos XLM 35 centavos algo 1 dólar 15 Chiliz 38 centavos XDC 14 centavos tem algum erro nesse logo aqui esse X 1 dólar 40 prop 25 centavos Hero 3 centavos Tweet pela IOHK vamos voltar em português aqui Input Output IOHK Input Output Hong Kong estamos muito satisfeitos de uma proposta da IOHK que aborda o problema o problema das transações online tinha sido selecionado como como uma um dos 15 finalistas para o desafio de moeda digital do Banco Central realizado pela Monetary Authority of Singapore né a autoridade monetária do da Singapura da Singapura o Banco Central da Singapura aqui ó Central Bank da Singapura Iniciativa da IOHK está selecionado nesse 15 finalistas aqui ó IOG Singapura está dentro nesse 15 finalistas anunciado pela Autoridade Monetárias Anunciado pela Autoridade Monetária de Singapura que o Banco Central da Singapura né Olha esse notícia aqui publicado hoje mesmo Cardano ADA os desenvolvedores nomeados como finalistas para desafio CBDC da Singapura Input Output Global IOG que tá aqui ó publicado pela Monetary Authority do Singapore né IOG Singapura né O desenvolvedores de software por atrás do Cardano ADA será curado pelo acelerador do Watchdog da Singapura incrível em 15 finalistas nesse aqui ANZ Banking Group Bits Citibank Xilabs ConsenSys X2 Labs Gits Key Diverance Advance GmbH uma empresa alemã HSBC da Singapura IBM e Dimeia Criteio equipe do Charles Huskinson né o criador do Cardano ADA Suramitsu Standard Chartered que parceiro da Ripple X-First PTE Continuando falando CBDC um colocou aqui a carteira CBDC do NSB está programada para lançamento em novembro também. Nacional Comercial Bank da Jamaica Limited né. Definiu novembro como o mês para o lançamento público da sua carteira de moeda digital para vender o CBDC que é respaldado como moeda legal pelo Banco da Jamaica. Mais um avanço do assunto CBDC pessoal. O que mais aqui? Banco Reserva da Índia, que é o Banco Central do país, planeja teste de CBDC até ano que vem. O governador do Banco Central também indicou que IRB está explorando maneiras de implementar um livro de registro distribuído para o desembolso de seu CBDC. Excelente. A Índia tem população de mais de 1 bilhão de pessoas. Esse tema de CBDC vai trazer inclusão financeira do país. Incrível. Olha isso aqui, o que está acontecendo no Irã. Gold Telegraph colocou aqui. Últimas notícias. O Banco Central do Irã está em procedimento de emitir seu dinheiro virtual, que é o CBDC. O Banco Central do Irã procura reduzir o preço da impressão de caixa, mais o risco das operações elétricas do setor privado doméstico. Cortar o preço da emissão do dinheiro, sim, para produzir moeda fiduciária, moeda em papel, moeda em espécie ou moeda em metal, essas moedas mesmo, e custa muito grana para um país. Imagina, se tudo digitalizado, a criação de um ativo, aliás, de um moeda fiduciário, aqui um ativo do país, é muito fácil. Gasta menos energia e custo muito, muito menos para o país. Gasta menos, olha esse aqui, olha esse aqui, Gagstein Media colocou aqui. Banco Central do Irã seleciona Barbados, o Fintech do Barbados, como empresa do Barbados, Fintech, chamado BitInc, como parceiro técnico para o projeto e-Naira, que é o CBDC do Nigeria, do país Nigeria. Só para lembrar que ele 3 está dentro desse tema de CBDC, né? O cofundador da empresa, Todd McDonald, fornece uma recapitulação do recente webinário, conectando o CBDCs e habilitando pagamentos transfronteiriços. Recapitulação, desculpa pessoal, minha língua nisso aí, torce pessoal. Lembrando também que a empresa Hipple está dentro desse tema de CBDC. Agora vamos falar Hipple XRP? James Rules XRP colocou aqui, este caso está quase encerrando graças ao exército XRP, comunidade XRP e incrível pessoal. Melhor para fazer investigação nesse... Melhor equipe para fazer investigação nesse caso se encontra a empresa Hipple. Melhor do que CNPC, CNN, melhor do que Fox News do Bloomberg, né? Essas empresas gigantes tradicionais, né? Imprensa financeira tradicionais, eles estão controlados, né? Eles não podem falar livremente nesse assunto, né? Contrário do exército XRP e que a... Essa comunidade XRP, a gente está livre de falar o que a gente vê, O que a gente acha, a gente pode colocar aqui livremente. Totalmente contrário do, né? Da imprensa, tais como o Bloomberg, Fox News, CNBC, né? O Forbes, eles não podem falar sem consultar o diretor da empresa. Por isso, graças à comunidade, a gente sabe, a gente já tem noção como vai chegar, né? Como vai fechar esse caso contra a empresa Hipple. Olha esse aqui. Agora a SIC está admitindo que não tem regra a respeito da negociação de ativos sobre os quais suas próprias decisões têm influência significativa no mercado. Por falar em privilégios, os funcionários da SIC têm permissão para fazer negociações com base em informações privilegiadas com ativos que considerem títulos. A SIC está no canto, no ponto que eles não têm como escapar mais. Olha esse aqui, olha esse aqui. A BitBoy Crypto está conversando aqui. Eles estão usando o XRP muito mais do que pensamos. Mais uma coisa, o Paul sabe que o preço será três dígitos este ano, se Deus quiser, pessoal. Amém, se Deus quiser. Ele tentou desviar a mente. As baleias sabem tudo, mas não podem falar. Tudo controlado, pessoal. Como eu falei, as baleias, Bloomberg, tem pessoa forte por atrás nesse processo contra a empresa Hipple. Mas eles não podem falar publicamente. Tudo, né? Eles vão juntar ombro ao ombro para controlar o avanço da Hipple. Porque eles sabem o potencial da Hipple, o potencial do ativo digital XRP. Eles sabem tudo, mas eles não podem falar. James on XRP de novo. Hipple repita a demanda para a SIC revelar os investimentos de criptomoedas dos seus próprios funcionários. Eu queria ver, e eu mesmo, pessoalmente, eu queria ver negociação do executivo Bill Hinman e Jay Clayton e os demais executivos da Hipple, a desculpa, da SIC. A negociação deles sobre Bitcoin, IT e o próprio ativo digital XRP. Será que eles apostaram contra a empresa Hipple, apostou contra a XRP e apostou muito favor para o ativo digital IT. Eu queria ver negociação nesses executivos. Leonidas colocou aqui, a carteira Hipple, que financia o Taco Stand, agora está oficialmente vazia. O que significa isso? Uma ano atrás, essa carteira continha mais de 4 bilhões de XRP. 4 bilhões de XRP, lembrando, carteira digital do Jed Macalib, em relação ao ativo digital XRP, nesse patamar também pessoal, 4,5 bilhões de XRP. Agora, essa conta está oficialmente vazia. O que significa isso? Que acabou, está chegando o final do Jed Macalib. The end is near. O fim está por perto, por esse cara aqui, Jed Macalib. Será que esse é o conta, uma das contas do Jed Macalib ou conta dele mesmo, né? Esse é bom. Rath of Gannerman colocou aqui, a ECB Holdings, onde a Hipple investiu, o parceiro da Hipple, fundiu, fundou ECB Virtual Currency Trade, né? Junto com tal, tal, uma bolsa de criptomoeda que adquiriu, eles adquiriram no ano, no final de 2020, deutando a Binance, no Oriente. O objetivo é conciliar o gerenciamento e fornecer serviços de linha completa para combinar ativos criptográficos no mundo de derivados, né, over the counter, sobre balcão. Portanto, o tal, tal, não será mais subsidiário. Eles foram integrados ao ECB Virtual Currency Trade, não apenas mantidos. Aqui está o, ele é um público oficial para, da ECB, né? Aqui eu estou em japonês, a gente não olha tudo isso. Tal, tal, né? Um grupo gigante no Oriente. Quem não está, faz parte da Hipple. Todos os gigantes, empresas, pessoal. Google Ventures está aqui. Bill & Melinda Gates está aqui. Western Union está aqui. Banco da América está aqui. ECB está aqui. Accenture está aqui. Chicago Mercantile Exchange está aqui. Anderson Horowitz está aqui. MoneyGram, né? Arlington Sarp Capital está aqui. Deloitte, Revolut e os demais aqui. Airport que a Visa comprou. Mitsubishi Financial Group está aqui. American Express está aqui. Gigantes empresas estão na rede da Hipple, pessoal. Raça Nalanassi colocou aqui. Somente XRP e um investimento real. O resto está sob investigação. XRP está na beira de ter clareza regulamentária, regulamentária, pessoal. Clareza de lei, clareza como o que o XRP, como ele é classificado, está muito perto para ser definido. Se não acontece mês que vem, não, se não acontece esse mês de setembro, se não acontece outubro, garantido este ano pessoal vai acontecer, né? Por isso, fica calma, porque está muito perto para explodir o XRP. Olha esse aqui, né? Crypto Ball, que uma analista, né? O grafical, colocou aqui. Atualização do XRP. RCE, estocástico. Relative Strength Index, índice relativa de fortaleza do XRP, talvez assim a tradução, né? Sacudeu alta do mês. No passado, isso significava 14 vezes a 76 vezes daqui nesse preço atual. O que significa 17 dólares até 76 dólares, né? Olha esse aqui, ó. Análise nessas pessoas. 50 dólares nesse patamar. 50, 70, ok? Para mim, estou bem já. Se for 20, 50, já está bom demais para tirar lucro pessoal. Não esquece, tá? Garante, nesse próximo Corrida de Toro, acredito que a gente está muito perto nessa corrida, tira alguns lucros pessoal. Porque o mercado de urso pode durar 3 a 4 anos. É difícil, muito doloso, doloroso ver o seu investimento derretendo. E já fez um vídeo no passado sobre isso. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Ajuda a nós, né? Ajuda a chegar a 10 mil inscritos. Está muito perto. Tem muitas pessoas que assistem no canal, que não dá esse se inscrever. Muito simples. Só tecla esse se inscrever. E de graça, não precisa pagar, ok? Liga o sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera.